Dentro do universo de Solo Level, existe um grupo chamado Manarcas, seres extraordinários forjados pelo ser absoluto com a missão específica de aniquilar o reino humano. Estes Manarcas se destacam por sua força incomparável e habilidades únicas, estando em um nível de poder equiparado somente aos governantes, e são conhecidos por suas capacidades como a manifestação do corpo espiritual e a indução da verdade. Por isso nesse vídeo estarei trazendo essa lista, então diz se inscreve e deixa o gostei, e vamos ver os 10 Manarcas mais fortes de Solo Level. A narrativa central gira em torno de Sung Jinvo, que, após adquirir e dominar os poderes de Ashborn, bem como derrotar todos os Manarcas, se eleva ao patamar da entidade mais poderosa do universo. Ele integra tanto as habilidades herdadas de Ashborn quanto suas capacidades pessoais, destacando-se habilidades como Bladress e Quicksilver. Abrimos essa lista com 10. Leija, o Monarca do Comércio. O primeiro monarca a ser examinado é Leija, conhecido como o Monarca do Comércio e o Rei dos Gigantes. Leija tem um papel breve, mas significativo, sendo o primeiro monarca capturado pelos governantes. Ele foi preso e usado como reforço de mana para o reino humano, limitando seu poder. Suas habilidades incluem Truffindus, Winter Spirit ou Body Manifestation. Leija finalmente encontra seu fim nas mãos de Jinvo, o principal protagonista da série. 9. Tarnak. O Monarca do Corpo de Fero. Tarnak. O rei dos humanoides monstruosos, é conhecido por sua autoconfiança e desprezo pelos humanos. Ele é um dos poucos Manarcas que não foi derrotado por Jinvo. Tarnak é habilidoso em telepatia e manifestação do corpo espiritual, embora, como Leija, ele também esteja limitado pela falta de um recipiente adequado. Sua derrota ocorre quando ele subestima o poder de Jinvo e seus aliados, resultando em sua eliminação por um trio composto por Beiru, Belen e Thomas André. 8. Yogumun. O Monarca da Transfiguração. Yogumun. Conhecido como o Rei dos Respectros Demoniacos e Monarca da Transfiguração, se destaca por seu orgulho e aversão aos humanos. Ele é um dos nove Manarcas criados pelo Ser Absoluto, apresentando uma mistura de arrogância e sabedoria. Apesar de seu poder, ele reconhece a força superior de adversários como Sung e Jinvo. Sua principal habilidade é a manifestação do corpo espiritual, e ele é eventualmente derrotado por Jinvo, que usa a taça da reencarnação para caçar e eliminar todos os Manarcas. 7. Keresh. O Monarca das Pragas. Keresh, a Rainha dos Insetos, e o Monarca das Pragas, é uma figura sádica que se deleita em matar humanos. Ela exibe um comportamento maternal com seus sáceclas, contrastando com sua crueldade. Suas habilidades abrangem necromancia, manipulação de mana, regeneração, indução de veneno e manifestação do corpo espiritual. Ela subestima Jinvo, o que leva a sua rápida derrota após tentar enfrentá-lo sem avaliar corretamente a ameaça que ele representa. 6. Rakan. O Monarca da Besta. Rakan. O Monarca da Besta e Rei das Bestas, é caracterizado por sua arrogância e crueldade. Ele despreza os humanos, considerando-os presas, mas demonstra covardia quando confrontado com oponentes mais poderosos. Sua hipocrisia é evidente quando ele tenta mudar de aliança para salvar sua própria vida. Suas habilidades incluem telecinese, regeneração e manifestação do corpo espiritual, assim como os outros Manarcas. Rakan encontra seu fim nas mãos de Jinvo, relacionados Solo-Lerling em todas as raças no Ename 5. O Shun. O Monarca Gelado. O Monarca Gelado, conhecido como o Rei do Povo da Neve, é um dos primeiros Manarcas a aparecer na série. Ele se orgulha de suas habilidades, mas, diferentemente de outros Manarcas, mostra aversão a conflitos e derramamento de sangue. Suas habilidades incluem magia de gelo, indução do sono e manifestação do corpo espiritual. Sua morte ocorre nas mãos de Jinvo, que busca vingança pela morte de Jeogun-He. 4. Baran, o Monarca das Chamas Brancas. Baran, o Rei dos Demônios e Monarca das Chamas Brancas, é uma figura imponente conhecida por sua crueldade e determinação inabalável em batalha. Ele é notável por nunca recuar de uma luta, mesmo sabendo que pode perder, como foi evidenciado em seu confronto com Asbon. Baran é extremamente poderoso, e é inferido que sua força areal é sédia da cópia que Jinvo derrotou. Suas habilidades incluem Exército do Inferno, Respiração Relâmpago e Manifestação do Corpo Espiritual. 3. Ashborn, o Monarca das Salbras Antigo. Ashborn, o primeiro Monarca das Salbras, também conhecido como o maior fragmento de luz brilhante, é um dos seres mais poderosos do universo de Solo Lev. Ele é temido tanto pelos governantes quanto pelos Manarcas por seu imenso potencial. Ashborn se cansou das batalhas constantes entre os governantes e os Manarcas, buscando um sucessor capaz de acabar com o conflito. Suas habilidades são vastas, incluem a autoridade do governante, domínio do Monarca, preservação de salbras, extração de salbras e troca de salbras. Embora aparentemente morto, Ashborn vive através de seu sucessor, Sunbe Jinvo. 2. Antares, o Monarca da Destruição. Antares, o Rei dos Dragões e Monarca da Destruição, é o antagonista final da série e o mais antigo e poderoso dos Manarcas. Ele se deleita com o caos e a destruição e tem uma visão desdenhosa dos humanos. Suas habilidades incluem medo do dragão, sopro da destruição, manifestação do corpo espiritual e telepatia. Antares é derrotado por Jinvo com a ajuda dos governantes, após reconhecer o poder e a habilidade de Jinvo. 1. Sung Jinvo, o Monarca das Salbras atual. Sung Jinvo, o protagonista principal da série, começa como um caçador e acende para se tornar a entidade mais forte do universo, superada apenas pelo ser absoluto. Sua jornada de crescimento é notável, marcada por humildade e uma dedicação inabalável à sua família, ao mesmo tempo em que possui um desejo ardente de se tornar mais forte. Após absorver os poderes de Ashborn, Jinvo excede até mesmo o ex-monarca das Salbras sem força. Ele herda todas as habilidades de Ashborn, além de desenvolver suas próprias habilidades únicas como Blooders, Quicksilver, Metal Echum e Daggeruns. No final de Solo Leve, Jinvo se estabelece como o monarca mais forte, superando todos os outros após um retrocesso no tempo. Lembrando que essa lista foi formada baseada nas informações que foram publicadas. Se sua lista for diferente deixa nos comentários. Obrigado por ficar até aqui. Fique ligado para não perder nenhuma novidade.